oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais episódio de project automata vamos continuar nosso mapa nossa nossa guerra de lucrar que está difícil mas é assim mesmo é estamos fabricando estilo tá temos que aqui tem bastante estilo não tem nenhuma maneira é temos que fazer aqui ó pronto é uma acelerada no tempo beleza e destino é factory funitore factory 2 é isso dá uma acelerada e na velocidade então aqui nós vamos colocar o destino a estúdiga Muito rápido, né? Produzindo aí, tá beleza, então, fizemos mais um produto, Office Furniture, estamos fazendo, precisa de dez estilos e um, não, três UD e um estilos, UD que é um problema, a gente não está conseguindo entregar direito, destino, ela, aqui essa fábrica não está fazendo nada, a gente pode ver alguma coisa, né? Vamos ver aqui, se tem alguma coisa referente nessa cidade aqui, não, aí começamos a lucrar, hein? Legal, 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 e Manhattan? Manhattan tem pants, tá, na verdade a gente pode destruir qualquer produto para qualquer cidade, só que esses ficam mais caros, né? Por exemplo, aqui, ó, Bia, dez mil, entendeu? Então, é jogo. É, aqui ainda tem como melhorar isso aqui, certo? O que não tem, né? Tá, tá, falta parar de produzir, tá, chegando aí. Petroquímica, tá, vamos ver aqui, o que nós vamos fazer agora, a gente pode, não sei, a gente pode aproveitar esse paper meu aqui, tem que fazer o papel, tem que fazer o papel, newspapers, posters, magazine, books, books, o que precisa do líder, e a... precisa de papel, 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 precisa de UD de novo, e água, tem floresta aqui também, água temos aqui, Ah, então vamos construir. Ah, então vamos construir. Está construindo aí... Ah, então, que foi isso. mais uma fábrica de papel um nós vamos fazer papel e outro nós vamos fazer books 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 é isso pá, magazines posters newspaper, paper books, então o papel precisa é de água get ready, nós temos que coletar fish water ship, colete água é isso não tem um range aqui beleza ah, esse mi com r e e e e e e e Rolar mais um pouquinho de tempo aqui Demorando um pouquinho para construir Pronto, água também Ah, está vindo, está construindo Mais madeira E aqui está com excesso de Iron Houl Oi? Beleza Tá, tem que fazer agora Farm Alguma coisa legal A gente vai fazer isso Fazer bem aqui Tchau Tchau O que é isso? É, o cubo já está com uns 10 já, vamos ver aqui, especialização, cubo, ah ele produz os 3 né, precisa de, eita esqueci, que é um pouquinho mais complicado, então, o it precisa, não tão simples, tá, vamos lá, é assim mesmo, aqui precisa, o it e o order, não sei se o order vai dar aqui, vou botar aqui já, farm, ledstock, já vou construir mais aqui, e se deletar isso aqui, aqui eu tenho que adicionar campos, aqui eu tenho que fazer, Ah, acho que eu não concluí isso aqui, né? Ah, tá. Papel, água e wood. É água, não sei se vai dar jeito. Ah, crop, não. Livestock. Factory, paper mill 1. Isso aí. Aqui é o seguinte. O que é isso? Tá, a gente deixa aqui. Ah, fechou. Pronto. Destino. 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 Paper mill 1. E aí? Tá, a gente deixa aqui. Tá, a gente deixa aqui. Tá. Tchau. Tchau. Vamos escolher aqui, paper mil 2, e só a especialização, falta o litro né. Não está ainda a água para cá. Ah, tem que adicionar também. Paper mil 2 né. Isso ai. Water, paper 1, 2. Tem que escolher. É leite, a gente pode botar o leite para a cidade. Ai caramba, escolher o destino, factory, pequeno 2, certo. Aqui a gente pode escolher outro destino, town center, Stuttgart, leite por exemplo. Já estamos produzindo, estamos 3. Vamos colocar o destino, Roma não. Mais perto né, Roma. Mais longe. Stuttgart. Chegando bastante coisa ai para vender. 600 deve ser um leite né. Então é isso ai pessoal, eu vou ficar por aqui. Quero agradecer ai a participação de todos. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado. E fui. Se inscreva no canal.